Olá, meu nome é Petra Maria e na aula de hoje sobre geometria plana vamos falar sobre triângulo inscrito. Primeiro a gente vai fazer uma motivação sobre os tipos de triângulo, que é uma informação extremamente importante nessa nossa questão de hoje. Então a gente tem três tipos básicos de triângulo. Eles são os isósceles, os equiláteros e os escalenos. Os isósceles, eles são triângulos onde dois lados têm o mesmo tamanho, que é esse aqui. A gente tem o terceiro lado é diferente, mas dois deles têm o mesmo tamanho. Existem os equiláteros, onde os três lados deles têm o mesmo tamanho, que é o caso desse rosa. E os escalenos são quando todos os lados são distintos, ou seja, nenhum lado tem o mesmo tamanho. Com base nisso, a gente pode continuar a nossa questão, certo? A nossa questão é a questão de 2016, prova cinza, questão 140. E ela diz, o tampo de vidro de uma mesa quebrou-se e deverá ser substituído por outro que tenha a forma de círculo. O suporte de apoio da mesa tem formato de um prisma reto com base e uma forma de triângulo equilátero com lados medindo 30 centímetros. Então, informação importante. Ele é um prisma reto, ou seja, ele tem uma base triangular e ele sobe em forma de prisma. E essa base é um triângulo equilátero, que como a gente relembrou no slide anterior, é um triângulo onde todos os lados têm a mesma medida, que é 30 centímetros. E diz assim, uma loja comercializa cinco tipos de tampo de vidro circulares, com cortes já padronizados, cujos raios medem 18, 26, 30, 35 e 60 centímetros. O proprietário da mesa deseja adquirir nessa loja o tampo com menor diâmetro, que seja suficiente para cobrir a base superior do suporte da mesa. E ele ainda diz, considere 1,7 como uma aproximação para a raiz de 3. O tampo a ser escolhido será aquele cujo raio em centímetros é igual a. Então, ou seja, a gente precisa descobrir qual é o tamanho da circunferência, da circunferência que eu posso colocar esse triângulo para que todos os pontos dele, todos os vértices estejam dentro dela. Então, para começar, vamos imaginar a mesa. Então, a mesa, esse círculo é o vidro e esse em preto é a base. Então, a gente quer saber que raio vai ter esse círculo para que esse triângulo esteja todo contido na mesa igual a esse desenho. Esse desenho já é a representação do menor diâmetro possível. Então, a gente garante que o menor diâmetro significa que os vértices estão encostando na borda da borda do círculo. Então, agora vamos fazer essa representação aqui mais interessante. Eu criei essa linha vermelha, que ela é o raio dessa circunferência, que é o que a gente está procurando. E eu fiz um raio exatamente passando pela metade do triângulo. E esse raio que passa pela metade do triângulo, se unido com essa parte vermelha que eu chamei de... perdão, preta, que eu chamei de A, esse R mais A, esse comprimento, ela é a altura do triângulo do triângulo. E essa é uma informação importante, porque uma vez que eu sei a altura do triângulo, eu consigo determinar agora qual é o raio dela. Então, vamos analisar a seguinte informação. A gente procura o valor do raio, que é o R, o valor de A, que é o complemento da altura do triângulo, ou seja, o A mais o R da altura do triângulo. E a gente tem dois triângulos retângulos nessa figura. A princípio, pode parecer difícil de ver, mas é fácil. O primeiro é o pequenininho, de lado A, 15, e esse raiozinho aqui. E o segundo que a gente tem é o 15, com o A mais o R, e o 30 aqui. Então, a gente tem dois triângulos retângulos. E a gente consegue saber a altura desse triângulo, então. Para isso, a gente vai aplicar o Teorema de Pitágoras. Lembrando do Teorema de Pitágoras, que já teve uma aula sobre isso, ele diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados do cateto. Nesse caso, para o triângulo maior, que é o que a gente está fazendo, a hipotenusa é 30. Então, vamos lá. Hipotenusa, cateto e cateto. Então, 30 ao quadrado vai ser igual a 15 ao quadrado, mais o segundo cateto, que a gente está vendo, é esse comprido. Então, L é R mais A ao quadrado. A gente sabe que 30 ao quadrado é 900 e que 15 ao quadrado é 225. Isso é igual a R mais A ao quadrado. Então, isso é 625 igual a R mais A ao quadrado, que é igual à raiz quadrada de 675, certo? Agora, vamos fazer para o menor. Vamos voltar aqui. Para o menor, a gente tem que R ao quadrado, R é esse comprimento aqui, é hipotenusa ao quadrado é igual a A ao quadrado mais 15 ao quadrado. Então, porque a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados do cateto. Então, 15 ao quadrado, que é o vermelho, é igual a A ao quadrado mais 15 ao quadrado. Então, R ao quadrado é igual a 15 ao quadrado mais A ao quadrado. Então, R ao quadrado é igual a 225 mais... Agora, olha que interessante. O A ao quadrado foi substituído por este valor aqui. E este valor aqui foi tirado dessa última equação aqui. A gente pode dizer que R é igual a raiz de 675 menos A, certo? Então, a gente substituiu aqui, 675 menos R ao quadrado, no lugar do A. Então, R ao quadrado é 625. Agora, pessoal, tomando cuidado com a álgebra aqui. 675 ao quadrado é... A raiz de 675 ao quadrado é 675. 675. Agora, lembra que A menos B ao quadrado é A ao quadrado menos 2 vezes A vezes B. Então, é 2 vezes raiz de 675 R mais R ao quadrado. Ok? Tomar cuidado com a álgebra. Isso é a mesma coisa aqui. 2 raiz de 675 R igual a 900. O 900 é a soma de 225 com 675. E o R ao quadrado foi cancelado um com o outro, porque eu tinha R ao quadrado. Se eu passasse para lá diminuindo, ficava zero. Agora, eu vou fazer que R é igual a 900 divididos por 2 raiz de 675. A parte difícil pode ser fatorar 675. O que é fatorar? Conseguir achar que número tira ele da raiz. Vamos à seguinte técnica. Como 675 termina em 5, ele é divisível por 5. Que número que é? É 5 vezes 135. 135 é outro número divisível por 5. Então, eu sei que é 5 vezes 5 vezes 27. Por quê? 27 vezes 5, esse vezes esse, é igual a 135. 27, eu sei que é 9 vezes 3. Então, é 5 vezes 5 vezes 9 vezes 3. Agora, eu sei que 5 vezes 5 é 25 vezes 9 vezes 3. E agora, eu posso tirar a raiz. Então, a raiz de 675 é a raiz de 25 vezes 9 vezes 3. Que é a raiz de 25 vezes a raiz de 9 vezes a raiz de 3. Então, a raiz de 675 é... Raiz de 25 é 5, de 9 é 3. E raiz de 3, eu não sei quanto é. Mas o problema me diz que é 1,7. Então, vai ser raiz de 625 é igual a 5 vezes 3 vezes 1,7. Que é 25,5 centímetros. Se eu voltar lá no exemplo e ele pergunta para mim qual que é o raio mínimo em centímetros, eu sei que o raio mínimo em centímetros é 26, letra B. Pessoal, essa aula foi sobre a aula de triângulos inscritos. Obrigado por acompanhar. Até a próxima!